Olá, boa tarde pra você. Hoje é terça-feira, dia 15 de abril, e nós chegamos com mais um jogo aberto regional ao vivo pra você aqui na tela da Band Vale. E a partir de agora, você já pode interagir conosco. É só pegar o seu celular e enviar uma mensagem de texto, começando com as letras PV, para o número 72250. Vamos falar de basquete, gente? Hoje acontece o quarto jogo dos playoffs da série melhor de cinco das oitavas de final do NBB entre Palmeiras e São José Basketball. E os joseenses querem mudanças no comportamento da equipe para evitar uma nova derrota para o Verdão. Dá uma olhada aí. Antes do treino desta segunda-feira, o técnico Luiz Anon reuniu o elenco para uma conversa que durou 40 minutos. Na pauta, mudanças no esquema de jogo da equipe. Nós precisamos nos fortalecer em aspectos de fundamento do jogo, ser mais agressivo nesse sentido, mais força, mais qualidade, e acertar algumas coisas táticas para tentar se impor. Mas se a gente não tiver o volume físico, nada disso vai ser feito contra uma equipe fisicamente forte como o Palmeiras. No último domingo, São José foi derrotado com um placar de 85 a 68 para o Palmeiras. Uma diferença de 17 pontos. Placar atípico para a equipe. Uma derrota que a gente não queria, foi um placar maior, mas acho que o mérito foi muito do Palmeiras na implantação do que eles queriam no jogo. Eles conseguiram ter a rédea do jogo e conseguiram essa diferença. Agora nós precisamos reverter esse processo para esse próximo jogo, também na casa deles, com muita pressão da torcida, mas isso faz parte desse mata-mata que é o playoff. Acho que a gente não soube, a gente não foi frio o suficiente para poder emparelhar o jogo com eles. Acho que como eles estavam com a pressão de ter que ganhar o jogo, a gente poderia ter jogado um pouco mais parelho com eles, jogar um pouco mais igual o placar, tentar equilibrar, amarrar um pouco mais o jogo. E aí no final a bola ficaria um pouco mais pesada por esse compromisso de eles serem obrigados a ganhar, se não estariam fora. Nos últimos jogos contra o Palmeiras, tanto o técnico quanto os jogadores reclamaram do excesso de individualismo. Problema que precisa ser corrigido para esta terça-feira. A questão é que a gente foi surpresa, foi pego de surpresa na parte defensiva deles. Eles vieram uma defesa muito agressiva, na verdade a gente já esperava, mas não entramos preparados. E acabamos tentando resolver, cada um confiando muito em si mesmo. E acabou alguns lances sendo individualista, mas não que o time seja assim. Eu acho que o individualismo é quando as coisas coletivas começam a não dar certo por algum motivo. Um dos motivos é esse que eu te falei anteriormente. São as situações planejadas mal executadas, o tempo das movimentações muito mal feita. E aí o jogador tenta resolver no individualismo. E nós fazemos um esporte coletivo, que é o basquete. Precisamos desse jogo coletivo, esse jogo solidário, para que a gente consiga uma situação positiva. E essa quarta partida do NBB será fora de casa, no ginásio Palestra Itália, às 8 horas da noite. Antônio, eu quero me instalar lá presente. Boa tarde. Ginásio Palestra. Palestra. Mas tem nada de Palestra aqui não. Para a palhaçada, São José. André, você é o seguinte, o São José tem um time melhor do que o Palmeiras, todo mundo sabe disso. É uma equipe mais gabaritada, tem um técnico mais experiente, técnico de seleção brasileira, de basquete feminino, já rodado, campeão brasileiro. O Palmeiras tem um técnico bom, que está surgindo agora, o Betão. O Palmeiras está com um armador muito bom, o Stanique, que é argentino, que deu uma diferença muito grande na qualidade da montagem do time do Palmeiras. Mas o São José tem a obrigação da vitória. E o playoff é o seguinte, o Regis Marreiro gostava de falar isso. 3x0, 3x1 ou 3x2, você ganhou. Tudo faz. É melhor que ser 3x0, fazer o que o Bauru fez contra o Basquete Cearense. Já elimina logo. Já liquidou e já está classificado para pegar o Flamengo nas quartas de final. A gente esperava uma dificuldade, eu falei para você aqui, a gente comentou que não seria fácil, eu não acreditava num 3x0 não do São José sobre o Palmeiras. Não vai ser, está 2x1. Agora, depois de domingo, que o São José sentiu a dificuldade maior jogando lá no Palestra Itália, eu acho que hoje o time já está melhor preparado, porque preparado tem que estar sempre para um playoff. Mas já melhor adaptado àquilo que ele vai encontrar diante do Palmeiras hoje lá em São Paulo. Acho que hoje é jogo para ganhar e fechar a série em 3x1, para evitar um quinto jogo no final de semana em São José. É possível se o time jogar mais do que jogou, principalmente no setor defensivo, de marcação, evitando aquilo tudo que o Palmeiras fez no último domingo. Mas não vai ser fácil não, o Palmeiras está dando trabalho. E para quem não pode ir até São Paulo no ginásio Palestra Itália, pode acompanhar pela Rádio Cidade AM 1120. Isso, vamos transmitir o jogo pela Rádio Cidade AM 1120 com o Paulo Roberto de Paulo. Estaremos lá com o Chaga Júnior, a equipe da nossa Rádio Cidade, afiliada à rede Bandeirantes de Rádio. Tá certo, boa sorte ao São José Basquete. Vamos falar de futsal agora. Hoje, aliás, ontem teve jogo do Ioca pela Liga Paulista de futsal, a Liga Paulista masculina. A equipe de Guaratinguetá ficou no empate em 1x1 contra o Osasco, fora de casa. Antônio Carmo, está sendo um tempo de adaptação para os times da região na Liga Paulista, não é? Principalmente para o Taubaté e para o Guará, o Ioca de Guará, DC Ford de Taubaté, já que eles disputam pela primeira vez a principal divisão do futsal de São Paulo. Então é mais complicado, vieram bem da Série A2, fizeram um belo campeonato, fizeram a decisão e tudo mais. E o Ioca vai se dando bem, o empate fora de casa é sempre bem-vindo, apesar do time de Osasco não ser um time potente. O jogo foi, inclusive, no ginásio Ciro Fontão em São Paulo, não foi nem Osasco. E o empate até que é um resultado para ser bem adaptado, aceito e seguir o campeonato. Lembrando que o Jacarei vai pegar uma pedreira amanhã, pega o campeão brasileiro, o Interi, lá em Orlândia, o time que ganhou do ímpolo de Guarulhos, sexta-feira, em Guarulhos. E na quinta-feira tem o São José pegando em Dayatuba, no ginásio do Tênis Fogo. Agora tem muito jogo pela frente aí, né? Tem, tem bastante jogos para a gente comentar, inclusive, aqui no Jogo Aberto Regional. Ó, gente, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para receber aqui no estúdio o técnico campeão da Superliga B de vôlei masculino, Reinaldo Bacilieri, está hoje aqui conosco com a gente. E acho que é aniversário dele. Daqui a pouco a gente fica sabendo um pouquinho mais.